Música Meu nome é Júlio e eu trabalho aqui no Jardim Veracruz há 12 anos já e sou testemunha da mudança que nossos serviços sofreram quando nós nos transformamos em uma UBS integral. A grande vantagem desse serviço integral para a população, aliás, as grandes vantagens são o nosso tempo, nós trabalhamos até as 19 horas, nós trabalhamos durante os sábados até as 2 horas, incluindo com coleta de exames. Nós temos equipes multidisciplinares nas áreas de atenção básica, como ginecologia, obstetrícia, pediatria e clínica médica. A equipe aqui também é diferenciada, são pessoas dedicadas, são pessoas comprometidas, são pessoas especializadas e a qualidade do serviço com certeza é melhor. Isso realmente facilita muito o nosso trabalho e melhora muito a qualidade de atendimento ao usuário. Essa é a UBS integral e eu acho que essas vantagens vieram para ficar. A UBS integral e a qualidade do serviço com o 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 servi